Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. O aposto, o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, complemento nominal e o predicativo do sujeito tem como núcleo um substantivo. Mas você se lembra o que é um substantivo? Substantivos são palavras que dão nome às coisas. Tudo que existe e tem um nome é chamado, pertence à classe gramatical dos substantivos. Então, quando eu tenho uma oração mais desenvolvida, que é o caso do período composto por subordinação, eu vou ter um período maior, eu vou ter enunciados maiores, só que esses enunciados podem vir a ter valor de substantivo. Então, quando eu tenho uma palavrinha só, é um substantivo. Quando eu tenho mais que isso, pode ser uma oração desenvolvida que pode ali ocupar um espaço de uma oração subordinada substantiva. Vamos reler o trecho. A ideia é que os alunos pesquisem fontes de dados, dos dados da notícia. Nesse caso, quantas orações possui o enunciado? Nós temos duas orações. A ideia é, porque eu tenho um verbo, é, e a segunda oração é que os alunos pesquisem fontes de dados das notícias. Então, aqui eu tenho duas orações. Nesse caso, eu vou ter uma oração subordinada. Reparem que, depois do primeiro verbo, é, eu tenho ali, a ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados das notícias. Se essa oração fosse um período simples, eu poderia dizer, a ideia é legal. E legal seria predicativo do sujeito. Então, o que vem depois do verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, eu também tenho um predicativo do sujeito, só que ele está mais desenvolvido. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva que tem valor de predicativo do sujeito. O período composto presente no enunciado, a ideia é que os alunos pesquisem as fontes de dados. É composto por coordenação, subordinação, um período simples ou é um período composto? Período composto por subordinação, porque nós temos a presença da conjunção subordinativa que. Neste caso aqui, o que vai introduzir uma nova oração. Por isso que nós vamos chamar de oração subordinada. E por que ela é substantiva? Porque neste caso, o que vem depois, se fosse um período simples, seria predicativo do sujeito. Mas nesse caso, como é maior, mais desenvolvida, é uma oração grande, é uma oração completa, que tem valor de predicativo do sujeito. Por isso que é chamada de oração subordinada substantiva. A ideia é que os alunos pesquisem fontes de dados da notícia. A gente pode substituir por a ideia é essa. Nesse caso, eu substituí toda uma oração por um pedacinho ali, por uma palavrinha só. As orações subordinadas substantivas têm papel de substantivo. Os estudantes pesquisam notícias, é um substantivo. Os estudantes pesquisam que a origem tinha a notícia, oração subordinada substantiva. Os estudantes pesquisam isso. O isso está substituindo o substantivo e a oração subordinada substantiva. Então, é um jeito fácil, é um truque da gente saber como que faz para substituir. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. Vamos reescrever esse enunciado substituindo a oração subordinada pela palavrinha isso. Vamos ver. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. Os alunos descobriram isso. Essa oração que a gente comentou ali é uma oração subordinada substantiva porque ela pode ser substituída pelo pronome isso. Essas orações subordinadas substantivas, elas vão sempre ter um valor de substantivo. Nesse vídeo falamos sobre orações subordinadas substantivas. Espero que você tenha gostado e até breve.